Imagine só para o momento um boxeador que tinha um poder de nocaute ainda maior do que o lendário Mike Tyson. Tommy é verdadeiramente uma máquina de nocautear seus adversários, consequências avassaladoras e um soco de direita que vale um milhão de dólares. Infelizmente, o ex-campeão mundial de boxe, também conhecido por sua participação no filme Rock 5, teve sua carreira tragicamente interrompida, abalando totalmente o mundo do boxe. Você é muito bem-vindo aqui a esse canal, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Nascido em 2 de janeiro de 1969, Tommy Morrison cresceu no sul dos Estados Unidos, com ascendência irlandesa e nativa americana. O futuro campeão tinha um talento natural para os esportes. Ele teve sucesso tanto no futebol quanto no basquete, mas seu verdadeiro dom estava prestes a ser revelado. Aos meros 10 anos de idade, ele teve sua primeira experiência no boxe, que revelou seu verdadeiro propósito. A família de Tommy sempre esteve envolvida no mundo dos esportes e se orgulhava do talento do filho. Quando Tommy completou 15 anos, seu corpo já estava completamente desenvolvido, parecendo a de um atleta de 23 anos. Isso lhe deu a oportunidade de lutar em vários eventos contra lutadores adultos, já que sua mãe falsificava identidades para permitir que ele enfrentasse os oponentes mais velhos. Em 1988, logo após a saída da escola, Tommy já acumulava um recorde com mais de 200 lutas amadoras de boxe, e assim se formou um menino prodígio, com 19 anos, que acaba de entrar no mundo profissional. Sua aparência empunhava respeito. Um jovem de 6 pés de altura e pesando mais de 200 libras, era o suficiente para abalar qualquer lutador dessa época. Em fevereiro de 1989, Tommy enfrentou outro ouro e Ali, em uma luta que marcaria a história do boxe. Logo no início, Ali, com sua maior envergadura, desferiu golpes tão poderosos em Tommy, mantendo-se fora do alcance do adversário, e fazendo com que Tommy perdesse o controle da luta. Depois de 9 minutos de luta, os dois permaneceram na linha de fogo por um tempo no ringue, até que Tommy Morrison acertou uma sequência impressionante de golpes na curta distância, que explodiram no queixo de Ali. Ali se recuperou, mas Tommy continuou a atacar, aplicando uma sequência de uppercut de direita, seguindo por um cruzado de esquerda. Ao longo do verão, Morrison continuou a demonstrar suas habilidades, dominando completamente seus adversários, acumulando uma pilha de 11 corpos nocauteados. Morrison estava prestes a assinar com o empresário Bill Ketan, um famoso gerente que foi o responsável pela ascensão de Mike Tyson no mundo do boxe. Ketan trouxe consigo uma equipe grande e profissional, que ajudou Tommy a ingressar em eventos de bem maior relevância. Essa parceria gerou várias comparações, afirmando que Tommy Morrison possuía um poder de nocaute ainda maior do que o próprio Mike Tyson. Em setembro, Rick Annans, um lutador experiente, que prometeu se manter longe dos ganchos de Tommy, mas essa missão se mostrou quase impossível. Dave Jaco, com 21 vitórias e 18 nocautes, tentou manter a distância no início da luta contra Tommy, mas Tommy começou a espelhar os movimentos de Dave e encerrou o confronto com um belíssimo cruzado de esquerda, mostrando ao mundo o que o gigante ex-praticante de futebol americano veio fazer no boxe. Aquele cruzado de esquerda explodiu no rosto de Dave, colocando o nome de Tommy em todas as redes de televisão. Esse impacto foi tão marcante para um jovem de 20 anos, que chamou até a atenção de Sylvester Stallone, que o convidou para interpretar Tom Gunn no próximo filme Rock 5. Durante a pré-produção, o Duke lutou duas vezes para promover o filme, usando shorts da própria franquia de Stallone que esteve presente nessas lutas. Rock 5 fez tanto sucesso que atraiu novos amantes para a nobre arte do boxe, e nessa época, Tommy aproveitava o máximo possível desse sucesso, envolvendo-se com muitas mulheres que sonhavam em ter um momento com a lenda do filme. A partir desse ponto, a carreira de Tommy disparou como boxeador profissional, derrubando 28 pugilistas do seu caminho, sendo que três deles precisaram ser hospitalizados devido aos danos na cabeça causados pelos poderosos socos de Tommy. Em outubro de 1991, o jovem de 22 anos enfrentou o Ray Mercer, um campeão olímpico medalha de ouro, que já tinha um histórico de 17 vitórias e 12 nocautes. Quando a luta começou, Tommy desferiu diversos golpes contra o medalhista, que resistiu bravamente a uma chuva de golpes por cinco rounds. No entanto, Tommy acabou ficando sem gás, abrindo espaço para ele impor seu jogo e trabalhar como um verdadeiro campeão olímpico. Esse embate foi marcado como um dos momentos mais brutais da história do boxe. Após um período de recuperação física e emocional, Morrison retornou aos rings em fevereiro de 92, conquistando quatro vitórias consecutivas para recuperar o seu título mundial dos pesos pesados. No entanto, não foi uma tarefa fácil. Quando ele enfrentou o Joey Heap, enfrentou todos os tipos de problema que um boxeador pode encontrar dentro do ringue. Um nativo americano com um queixo de granito colocou à prova o coração de Tommy. Após sofrer um poderoso soco de direita, Joey Heap voltou do mundo dos mortos e acabou sendo nocauteado. Mas, nesse momento, Joey fraturou a mandíbula e Tommy lesionou a mão. Em junho de 1993, Tommy finalmente conquistou uma nova chance de recuperar sua coroa como campeão mundial dos pesos pesados. O ex-campeão mundial George Foreman concordou em participar de uma luta épica entre os dois e Foreman era um ícone do boxe dos anos 70 que só havia sido derrotado pelo lendário lutador Mohamed Ali. Mesmo duas décadas depois, George ainda era considerado um dos boxeadores mais temíveis, mas Morrison não se intimidou com isso. Ele lançou golpes contundentes e ganhou a luta por pontos entrando para o clube de elite dos pesos pesados. Sua primeira defesa de título ocorreu em agosto de 1993, enfrentando um personagem do boxe que adorava tortas e brigadeiros, bebia cerveja antes dos combates e lutava por apenas alguns milhares de dólares. Tommy não gostou das brincadeiras desse lutador e encerrou a luta com maestria, proporcionando a ele seu tão desejado minuto de fama. Nesse momento, a carreira de Tommy passou por um desafio assombroso, uma luta contra o temido lutador da época Michael Bent, e essa luta valeria a disputa pelo cinturão da WBC contra Lennox Lewis. Tommy levantou-se e caiu mais duas vezes em apenas um minuto e meio e perdeu devido à regra dos três knockdowns. Mais uma vez a vida de Tommy tomava rumos diferentes, mas ele sempre retornava aos treinos bem melhor do que estava antes. Ele iniciou uma sequência de três vitórias consecutivas, sem deixar de aproveitar em nenhum momento sua fama com lindas mulheres. Após quatro nocautes seguidos, Morrison conseguiu a luta dos sonhos contra Lennox Lewis, considerando que na época ele era o boxeador mais técnico dos pesos pesados. No segundo round, a luta se transformou em uma verdadeira surra, e mais uma vez, testemunhamos a história de um incrível lutador sendo levado à lona, mostrando por que Lennox Lewis era o campeão da categoria. Em fevereiro de 1996, a vida de Morrison mudou drasticamente aos 27 anos, quando ele testou positivo para HIV. A partir daí, a vida de Morrison foi para o fundo do poço. Bebidas, substâncias e a prisão se tornaram a nova realidade do campeão, que desapareceu da televisão por 10 anos. Em 2007, uma declaração chocante foi divulgada, afirmando que o diagnóstico positivo de Morrison estava errado. De qualquer forma, após 10 anos no submundo, destruindo-se aos poucos devido à sua crença de que estava doente, Morrison acreditava que não estava mais doente, e aos 38 anos, solicitou sua licença novamente para lutar boxe. Ele participou de alguns eventos de luta, mas os fãs estranharam a má condição física do ex-campeão dos pesos pesados. No final dos anos 2000, Tommy finalmente pendurou as luvas. Apesar do ginásio ser o seu lugar favorito, ele manteve um forte contato com seus dois filhos, que seguiram o legado de seu pai. Ambos herdaram a doença e o poder devastador de Tommy Morrison. No entanto, em 2013, Tommy já não podia mais se mover por conta própria e faleceu no primeiro dia de setembro, aos 44 anos. Na década de 90, Tommy Morrison, o jovem branco gigante, tornou-se conhecido em todo o mundo como o mais temido dos pesos pesados. Tommy encerrou sua carreira de forma grandiosa, imortalizando um impressionante recorde de 48 vitórias, sendo 42 delas por nocautes e apenas 3 derrotas ao longo de sua jornada. Apesar dos desafios enfrentados pelo mundo, Morrison passou por uma crise devido a uma doença que acabou tirando a sua vida. No entanto, isso não diminui a trajetória brilhante de um dos boxeadores mais temidos da história desse esporte. Se você gostou dessa história, deixe seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui nesse canal. Um abraço.